O segundo suspeito de participar do assassinato de uma mulher trans identificada como Ariadna Montenegro, de 23 anos, foi presa em Teresina. O homicídio foi registrado em julho na Zona Norte e a vítima morreu a pedradas, né? O repórter Chico Filho tem mais informações. É a polícia do Piauí trabalhando e elucidando crimes bárbaros como esse. Bora, Chico! Decoala! A polícia civil, por meio do DHPP, prendeu mais um suspeito de envolvimento na morte da cablereira trans Ariadna Montenegro, de 23 anos, no bairro São Joaquim, na Zona Norte de Teresina. O crime aconteceu na madrugada de 22 de julho. Ariadna foi morta a pedradas, principalmente na região da cabeça. No dia 15 de agosto deste ano, a polícia prendeu o primeiro suspeito de envolvimento. Ele foi identificado como Orlando Silva. De acordo com a polícia, Orlando aparece em imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis do bairro São Joaquim. Ele estava juntamente com a vítima momentos antes dela ser encontrada morta, próximo ao local. Durante o depoimento, Orlando ainda negou a participação no crime, mas logo caiu em contradição e acabou confessando. À época, nós já tínhamos informação do envolvimento dele e do primeiro preso. E no momento do interrogatório de Orlando, ele nos trouxe a confirmação de que, de fato, o Carlos Daniel participou do fato. Ele foi o interrogado agora, afirma estar presente no momento, mas negou ter executado. E trouxe como motivação o fato da vítima residir em uma região que eles dizem ser dominada pelo bônus dos 40 e que teria incomodado a eles, faccionados do PCC. Agora, a polícia prende outro suspeito de ter participado da morte de Ariadna. Ele foi identificado como Carlos Daniel, de 23 anos de idade. Carlos apareceu no inquérito da investigação policial depois do depoimento de Orlando. O primeiro preso, Orlando, ele é investigado por homicídio. Além do nosso, a gente viu em sede de sistema que ele é investigado por dois homicídios. E, da mesma forma, o Carlos Daniel, envolvido em crimes como homicídio e roubo. Segundo a delegada Natália Figueiredo, coordenadora do Núcleo de Feminicídios, o DHPP, Ariadna foi atraída pelos criminosos até o local onde a vítima foi encontrada morta. Segundo a polícia, a motivação do crime seria simplesmente porque Ariadna morava em um local ocupado pela facção Bonde dos 40 e estaria minutos antes de ser assassinada em uma região que é dominada por criminosos faccionados do PCC. Nada nos tem da questão de envolvimento de Ariadna com facção criminosa. Quando foram ouvidos testemunhos e pessoas próximas, relataram que não era uma pessoa envolvida, trabalhava na questão da salão de beleza. Então, o que eles têm nos trazido é que ela residia em uma área do Bonde dos 40 e isso teria incomodado a eles.